Bem, companheiros e companheiras, eu quero dizer o seguinte, esse ano é um ano de eleição, é o ano que nós temos, que está animado para podermos retirar esse direito genocida, que não deu sustentação para o seu povo e ainda se chamam de patriota, que deixou o povo morrer na pandemia. É um governo do ódio, onde diz que homossexual tem que morrer. Eles não conseguem simplesmente lidar com o direito das pessoas não serem agredidas. Tentam cooptar evangélicos, dizer para os evangélicos que a esquerda é a favor disso e daquilo. A única coisa que a esquerda é a favor é que as pessoas não devem ser agredidas por uma opção que ela faz.